Espera aí. Obrigado. 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 Neste 8 de março de 2001, a Câmara Municipal de Arassatuba reúne-se solenemente para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Autoridades, senhoras e senhores, muito boa tarde. Para darmos início a esta sessão, convidamos o vereador Carlos Hernandes, presidente desta Câmara Municipal, para adentrar ao plenário e assumir a mesa de honra. Convidamos agora as senhoras vereadores e senhores vereadores para adentrarem e tomarem assento no plenário. Vereador Antônio Edivaldo Costa Tunga. Vereador Cabo Claudino Aparecido Coelho. Vereadora Clarice Guelph Martim Andorfato. Vereador Clemente Cavazana. Vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa, acompanhado de sua esposa Maria. Vereadora Durvalina Gomes da Silva Garcia. Vereadora Edna Flor. Vereador Edival Antônio dos Santos. Vereador Mário Mardegão. Vereador Nile Iqueda, acompanhado de sua esposa Akemi. Vereador Pastor José de Jesus, acompanhado de sua esposa Aparecida. Vereador Professor Cláudio Henrique da Silva. Vereador Tadami Kawata. Vereador Tadami Kawata. Por determinação do senhor presidente Carlos Hernandes, formamos uma comissão composta pelos vereadores Antônio Edivaldo Gosta Tunga, Cabo Claudino Aparecido Coelho e vereadora Clarice Guelph Martim Andorfato, para fazer adentrar e tomar assento no plenário as seguintes autoridades. Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Arassatuba, primeiro sargento do Exército Brasileiro, Alcione Rodrigues da Silva. Professora Adalberta de Holanda Cavalcante Fontes Martins. Professora Adalberta de Holanda Cavalcante Fontes Martins. Professora Cidinha Baracate. Professora Cidinha Baracate. Senhora Tânia Maluli. Professora Cidinha Baracate. Senhora Tânia Maluli. Professora Cidinha Baracate. 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 presidente, composta pelos vereadores Clemente Cavazana, Dema Ademar Ferreira Pessoa e Durvalina Gomes da Silva Garcia, fará adentrar e tomar assento na mesa de honra o excelentíssimo senhor doutor Jorge de Faria Maluli, prefeito da cidade de Mirandópolis. A comissão formada pelo senhor presidente deste Legislativo, composta pelos vereadores, pela vereadora Edna Flor e pelos vereadores Edival Antônio dos Santos e Gilberto Mantovani, farão adentrar e tomar assento na mesa de honra o excelentíssimo senhor subtenente do Exército Brasileiro Fausto Elino dos Santos Rio, chefe de instrução do tiro de guerra de Arasatuba. Exército Brasileiro Fausto Elino dos Santos Rio, que é o direito deuar o excelente Através da comissão nomeada pelo Sr. Presidente, composta pelos vereadores Mário Mardegan, Nilo Iqueda e Pastor José de Jesus, convidamos para adentrar ao plenário desta Casa de Leis e tomar assento em local de destaque as homenageadas de hoje que representam as mulheres nos diversos segmentos da sociedade arassatubense. Sra. Maria Lúcia Sacaon Hernandes, representando as esposas dos Srs. Vereadores. Sra. Teresinha de Faria Maluli, Secretária de Ação Social e Primeira-Dama do Município. Professora Germínia Dolce Venturoli, ex-prefeita de Arassatuba e única mulher a ocupar o cargo na história de nosso município. Gladys Mey Fares de Campos, proprietária da Rádio Cultura FM, representando as mulheres da imprensa local. Senhora Mitouco Oga, presidente da Associação das Senhoras Nipo-Brasileiras de Arassatuba, representando Ki Kano. Professora Odete Costa, primeira colunista mulher do Brasil. Doutora Ana Lúcia de Souza Marques, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher. Senhora Leny Aparecida Lima de Oliveira, representando as funcionárias da Câmara Municipal. Com deferência especial ao Dia Internacional da Mulher, convidamos as vereadoras Clarice Guelph Martim Andorvato, Durvalina Gomes da Silva Garcia e Edna Flor, para ocuparem o lugar de destaque junto às homenageadas neste plenário. Aplausos Aplausos Alma de Mulher Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre outras almas, dá a luz e depois fica cega, diante da beleza dos filhos que gerou. Que dá as asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes. Que como uma feiticeira, transforma em luz e sorriso as dores que se sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte, para dar os ombros para quem neles precise chorar. Feliz do homem, que por um dia souber entender a alma da mulher. Sob a graça e proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E como homenagem da Câmara Municipal, solicitamos ao Setor de Cinegrafia e Assessoria de Comunicação a exibição de um poema declamado por Juvenal Alves. A você, mulher. Se os homens pudessem perceber o quanto devem a vocês, mulheres, certamente parariam um pouquinho e agradeceriam todos os dias por vocês existirem. A presença da mulher ao nosso lado faz com que as nossas vidas fiquem mais suaves, floridas e com muito mais ternura e amor. Atrás de todo grande homem, ou mesmo pequeno, sempre existe uma grande mulher? Não, não penso assim. Eu acredito que sempre ao lado, e às vezes, na frente de um homem, sempre existe e existirá uma grande mulher. Uma mãe, uma namorada, uma mulher. Todo homem tem, e com certeza sempre terá, uma ou várias, que irão lhe mostrar quanto é importante viver. Quanto é importante se dar, neste dia, que deveriam ser todos os de nossas vidas, dedicado a você, mulher. Quero agradecer a Deus por vocês, sempre estarem ao nosso lado. Primeiramente a minha mãe que me concedeu. E depois a todas as mulheres, que de uma forma ou de outra, fizeram, fazem ou farão parte da minha vida. Obrigado a todas vocês. Mas, com certeza, todos, sem exceção, Dentro de seus corações, estarão dizendo Obrigado, mulher, por você existir. Neste dia dedicado a vocês, recebam nossos cumprimentos com muito amor, carinho E a esperança de um mundo melhor Em que todos possamos viver em paz e em igualdade. Neste momento, convidamos a professora Adalberta de Holanda, da Cavalcante Fontes Martins, para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Autoridades aqui presentes, senhoras, senhoras, senhores, Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite que me foi feito para poder falar um pouco sobre este dia. Um dia que, com certeza, é um dia homenageado, é um dia falado no mundo todo. E nós, mulheres, temos uma história para isso, com certeza. Vamos recordar um pouquinho, fazer uma retrospectiva, o porquê o Dia da Mulher. Talvez a gente até esqueça que há muitos anos, com toda essa tecnologia avançada, com toda essa ciência avançada, era impossível a mulher continuar no seu cantinho, cômodo, como dona de casa, como mãe. Ainda hoje, ainda hoje, eu ainda li sobre isso. Foi realmente a necessidade que nos colocou no posto que muitas de nós ocupamos hoje, com toda certeza. E sabemos que há muitos anos, as operárias lutavam por salários justos, por uma jornada de trabalho menor, pois a jornada de trabalho era de 15 horas. E elas se reuniram numa fábrica para reivindicar os seus direitos. E o que é que acontece? Imagine a mulher, há tantos anos atrás, ousar reivindicar os seus direitos. E o que é que acontece? Botar o fogo naquela fábrica. E muitas foram mortas. E está aí, muito justo estabelecido este dia, aonde a mulher, não somente pelo desejo de aparecer, não somente pelo desejo ou por vaidade, está enfrentando e está ocupando os cargos. Como, graças a Deus, nós temos este exemplo, na nossa cidade, em Aracatuba, Dona Germínia, as minhas três amigas e colegas vereadoras, a Câmara muito bem representada, e o que é mais importante no sotudo, é que a mulher não está somente buscando estar na frente ou atrás, não, ela quer estar ao lado de vocês, homens, com certeza. É ao lado de vocês, porque foi a criação mais perfeita de Deus, o homem e a mulher. E como é bom a gente perceber que nesta luta da mulher por ocupar o seu espaço, a gente percebe que o homem está ao seu lado, sim. Que bom que esse machismo está sendo deixado de lado. Que o homem já está indo para a cozinha com a mulher quando ele chega do trabalho. que a educação não está somente a cargo da mulher, como era antigamente, o homem saía para prover a casa e a mulher tinha que dar conta do recado, talvez o mais difícil, que é educar os filhos. Esta é uma batalha que só nós, mulheres, sabemos o que é educar os filhos para serem homens e mulheres cidadãos. Não é fácil. Nunca, como disse o doutor Issam Itiba, está em Arasatuba, esse grande terapeuta, nunca o homem foi tão solicitado na educação dos filhos, como neste século. Nunca. Não dá mais para dizer que a mulher está educando os seus filhos sozinha. Não é mais possível. É necessário que esse parâmetro masculino esteja ali firme do seu filho. Como nós dizemos, é o nosso slogan, do nosso movimento, amor exigente, eu te amo, meu filho, mas não aceito o teu comportamento inadequado. isso tem que ser atitudes atitudes dos dois. Porque não podemos. Esse novo século exige isto. Para que nós possamos realmente ter um mundo de paz, um mundo de equilíbrio, porque o equilíbrio está na formação do homem e da mulher. E nós estamos vendo aqui a mulher professora, a mulher delegada, a mulher operária, a mulher enfermeira, enfim, se a gente fosse enumerar, não teria fim. E que bom, porque nós temos certeza absoluta que é este equilíbrio de força, esse equilíbrio feminino, esse jogo de cintura que é próprio da mulher, que todas as instituições, todos os cargos já estão recebendo de braços abertos, e confiando acima de tudo. Continuemos, mulheres, continuemos na nossa luta, na nossa batalha para enfrentar esse novo século. E olha que coisa maravilhosa! hoje, hoje, 8 de março, estamos iniciando o novo século com tantas homenagens a vocês. e para dizer que eu não falei de flores, eu estava até dizendo para minha amiga Cidinha Baracate, nós que estamos aí na luta, né, Cidinha, e que procuramos formar homens e mulheres, porque ainda acreditamos na educação, temos certeza de um novo século com bênçãos. Eu vou ler alguma coisinha aqui bastante rápida e bem informal. Jovem mulher, porque quando eu digo jovem, nós todas somos jovens, na força, no equilíbrio, na determinação, no companheirismo e principalmente na solidariedade. Suzana, Morgana, Cristiane, Lisiane, Maria ou Sofia, Judite ou Esté, não sabes quem és? És jovem mulher, alegre, formosa, que dança, que canta, sorriso nos lábios, meiguice no olhar, que embala o ambiente. No lar ou na festa, no estudo ou no emprego, que apoia ou protesta, sem medo ou temor. És jovem mulher, que assume o presente com seus desafios. Seus passos são firmes na hora do embate, ao lado do povo, do povo sofrido, se algum holofermes vier provocar, vier confundir, a gente mais simples, com meras, quimeras, qual nova Judite, ester ou Maria, bem sabes lutar. És jovem mulher, alegre, formosa, que dança e que canta, e cria projetos, de um novo porvir, no lar ou na festa, contente a sorrir. És jovem mulher, que Deus nos abençoe, não somente neste dia, mas em todos os dias das nossas vidas, junto, juntas, a todos esses homens maravilhosos, que nos ajudam a crescer. Neste momento, convidamos a professora Cidinha Baracate para apresentar um número artístico intitulado Variações sobre o Tema da Mulher. Boa tarde, amigas e amigos de Arastatuba e de outras localidades que possam estar presentes. Cumprimentando a minha amiga Dalberta por sua bela fala, eu agradeço a oportunidade de estar hoje aqui presente. E aproveito essa oportunidade para fazer duas observações iniciais. que me seja permitido sonhar com um mundo onde todos os dias do ano sejam o Dia Internacional do Ser Humano. E que me seja permitido neste momento convidá-los a um momento de reflexão e deixar registrado aqui o meu protesto. No estou às cachorras Jenkins Rua separada Rua toporzenda Power Rua 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 Ha Rua 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 Só as cachorras Rumas preparadas Rumas pomozudas O baile todo Sai do chão, esse é o monte do tigrão Libera a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado, eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai ficar assim Só as cachorras Rumas preparadas Rumas pomozudas O baile todo Só as cachorras Rumas preparadas Rumas pomozudas Depois Obrigada Depois de toda a luta Que durante séculos Como disse a professora Dalberta A mulher empreendeu Depois de tantas vitórias Arduamente conquistadas Depois De tantos obstáculos Que ainda continuamos Tentando superar É lamentável Mas é necessário dizer Nós ainda temos Uma longa e árdua luta pela frente E agora eu peço o auxílio De duas poetisas E das deusas gregas Para que comigo Continuemos a nossa reflexão Cada uma de nós pode escolher Que mulher deseja ser E eu diria até Que homem deseja ter Ao seu lado Moço Cuidado com ela Há que se ter cautela Com essa gente Que menstrua Imagine uma cachoeira As aversas Cada ato que faz O corpo confessa Essa gente Que se metamorfoseia Metade legível Metade sereia Antes de falar Homem Reflita Essa tua boca Não sabe Que cada palavra É um ingrediente Que vai para o mesmo Planeta Panela Cuidado com cada letra Que manda pra ela Acostumada a viver Por dentro Transforma cada fato Em elemento Que refoga Ferve e frita E ainda sangra Tudo no mês seguinte Portanto, homem Cuidado Não entre sem ser convidado Não despreze A meditação doméstica É da poeira Do cotidiano Que ela extrai Filosofia Cozinhando Lavando Dirigindo Parindo Amamentando Administrando Ensinando Ou legislando Pode ser A bobinha Indefesa Que você agride Mas também pode ser A mulher forte Que decide Que rumo Quer dar A sua vida Pode ser Afrodite A mulher Sedução Amor A mulher atraente Que busca Alegria e prazer A mulher Que faz do seu corpo Um amigo E aliado E o respeita Porque sabe Que o seu erotismo Pode levá-la Ao sagrado Pode ser Atena A mulher Sabedoria A guerreira Audaz Sem medo De nada Que luta Pela justiça E morre Por seu ideal Pode ser Perséfone A mulher Percepção Clarividente Mística Vê Outra dimensão Intuitiva Voltada Para o transcendente Força Mística E mágica Do mundo Espiritual Pode ser Deméter Mulher Maternidade Terra Fértil Fecunda Matriz Geradora Eternamente Grávida De seios Nutritivos Fonte Perene De vida Mãe Reprodutora Pode ser Ártemis Mulher Liberdade Atlética Livre Primitiva Prática Selvagem Telúrica E cósmica Do meio ambiente Fiel Defensora Pode ser Era A mulher Casamento Que escolhe Ficar ao lado Do seu companheiro Dividindo O poder Dividindo Autoridade E dividindo Sobretudo A responsabilidade Cabe a cada mulher Escolher Aquilo que deseja ser E cora Coralina Uma das poetas Que está aqui Comigo Agora Presente Nesta reflexão A mulher Telúrica Da terra Nos mostra Bem a pluralidade De cada uma De nós Nem uma mulher É uma mulher Cada mulher São várias Mulheres E o melhor Seria Que fossem Todas Elas Para gerar Harmonia E equilíbrio E dividir Todo o seu tempo Naquilo que realmente Vale E ela nos diz O seguinte Vive dentro De mim Uma mulher Cabocla A cabocla Velha De mal Olhado Acocorada Ao pé Do borralho Olhando Para o fogo Bota feitiço Benze Quebranto Ogum Orixá Macumba Terreiro Ogã Pai de Santo Vive dentro De mim A lavadeira Do rio vermelho Com seu cheiro Gostoso De água E sabão Sua rodilha De pano Trouxa De roupa Sua pedra De anil Sua coroa Verde De São Caetano Vive dentro De mim A mulher Cozinheira Pimenta Cebola Que tu te bem feito Panela De barro Taipa De lenha Cozinha Antiga Toda pretinha Bem cacheada De picumã Com buco De coco Pedra afiada Socando Alho E sal Vive dentro De mim A mulher Do povo Bem Proletária Bem Linguaruda Desabusada Sem preconceito Casca Casca Grossa Com afilharada E chinelinho Vive dentro De mim A mulher Roceira Adubo Da terra Meio Casmurra Trabalhadeira Madrugadeira Analfabeta De pé No chão Bem Parideira Bem Criadeira Seus doze Filhos Seus vinte Netos Vive dentro De mim A mulher Da vida Minha Irmãzinha Prostituta Tão Humilhada Tão Desprezada Fingindo Alegre O seu Triste Fado Todas As vidas Dentro De mim E de cada Uma De nós Porque Mulher É Antes De tudo Vida Cabe a nós Escolher A grosseria Do tigrão Ou a sensibilidade Do Milton Nascimento E Francisco Brandt Na voz Da nossa Simone Mulher É Muito Mais Que Ter Sexo É Mais Que Ser Do Homem Complemento É Mais Que Ser O Averso E O Diverso Mulher É Muito Mais Que Sofrimento Mulher É Muito Mais Que Com Companhia É Mais Que Ser Sujeito Ou Objeto É Mais Que Ser Amor E Alegria Estrela Morte Negro Do Universo Mulher É Muito Mais Que Mãe E Filha É É Mais Do Que Eu Penso Do Infinito É Mais Que Ser Amante Ou Rainha Mulher É Muito Mais Do Que Bonito Mulher É A Vida A Vida É Mulher Toda Mulher É Mulher Da Da Vida E Da A Vida Obrigada Mulher E A Mulher É Amor E A De D A Vida Estrela, monte negro do universo Mulher é muito mais No calendário da vida, há datas que não são lembradas Mas há momentos inesquecíveis Acreditamos que este seja um deles A semente plantada ontem abre frutos hoje Para a cora coralina, o que vale na vida não é o ponto de partida E sim a caminhada Caminhando e semeando, no fim terás o que colher Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina Iniciaremos agora as merecidas homenagens O vereador Professor Cláudio Henrique da Silva Fará a entrega de um arranjo de flores A senhora Teresinha de Faria Maluli Secretária de Ação Social E Primeira-Dama do Município Aplausos 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 O vereador Tadami Kawata Fará a entrega de um arranjo de flores A senhora doutora Ana Lúcia de Souza Marques Delegada Titular da Defesa da Mulher Aplausos O vereador Mário Mardegã Fará a entrega de um arranjo de flores A senhora professora Germínia Dolce Venturoli Ex-prefeita de Arasatuba E única mulher a ocupar o cargo Na história de nosso município Aplausos 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 O vereador Nilo Ikeda Fará a entrega de um arranjo de flores A senhora Mitoko Oga Representando Kikano A presidente da associação Das senhoras Nipo Brasileira de Arasatuba O vereador Cabo Claudino Fará a entrega de um arranjo de flores A senhora professora Odete Costa Primeira colunista mulher do Brasil Aplausos 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 O vereador doutor Clemente Cavazana fará entrega de um arranjo de flores à senhora Lúcia Dalva de Souza Frederico, representando a senhora Geraldina Santana Araújo Adina, líder comunitária do Jardim Roseli. O vereador Gilberto Mantovani fará entrega de um arranjo de flores à senhora Leni Aparecida Lima de Oliveira, representando as funcionárias da Câmara Municipal. Convidamos o vereador e primeiro secretário desta Casa de Leis, Antônio Edivaldo Costa Dunga, para fazer a entrega de um arranjo de flores à senhora vereadora Durvalina Gomes da Silva Garcia. Para fazer a entrega de um arranjo de flores à senhora vereadora Clarice Guelfi Martinha Dorfato, convidamos o vereador Pastor José de Jesus. Aplausos 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 Convidamos o vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa para fazer a entrega de um arranjo de flores à vereadora Edna Flor. O vereador presidente desta Casa de Leis, Carlos Hernandes, fará a entrega de um arranjo de flores à sua esposa, a senhora Maria Lúcia Sacaon Hernandes, que representa todas as esposas dos senhores vereadores. Ainda uma homenagem especial à primeira-dama do município, a senhora Teresinha de Faria Maluli, prestada pelo Ministério da Mulher da Igreja Adventista, fará a entrega de um mimo à senhora Marilene Magri Marques. Aplausos O prefeito da cidade de Miranópolis, Dr. Jorge de Faria Maluli, Em nome de seu pai, Dr. Jorge Maluli Neto, prefeito da cidade de Arasatuba, fará a sua homenagem. Excelentíssimo, presidente desta Casa, meu querido amigo, companheiro, pessoa de... Eu tenho nutro um carinho muito grande, amizade, vereador Carlos Hernandes, a sua pessoa também, senhor presidente, peço licença para cumprimentar os demais membros desta Casa de Leis. Senhoras vereadoras, senhoras vereadoras desta Casa, um dia especial para as senhoras. Em nome da dona Clarice, eu cumprimento as três componentes do Poder Legislativo das queridas e amadas mulheres. Excelentíssimos, senhoras homenageadas, esposa do presidente, dona Maria Lúcia, senhora ex-prefeita por dois mandatos, apresentando aqui também uma categoria muito importante, que na pessoa dela também quero cumprimentar todas as professoras que estão aqui presentes neste plenário, professora Germínia Doce Venturona, senhora Gledes, representando aqui a mulher empresária, em seu nome também cumprimento todas as mulheres que desempenham esse papel importante na sociedade brasileira e, por que não dizer, mundial. Em especial, cumprimento a senhora Mitoko Oga, representando aqui a mulher da coluna japonesa, a mulher da coluna japonesa que representa, o senhor doutor Nile Keda e o senhor Tadami Kawata, um papel importante junto ao seu marido e que, com o passar do tempo, também tem vencido obstáculos e aquela tradição de que a mulher japonesa deveria apenas obedecer, cozinhar e ter filhos. Então, a senhora também, dona Mitoko, representa, sem dúvida nenhuma, um dos segmentos da sociedade feminina que evoluiu e, com certeza, deve levar muito mais para igualar os seus direitos. Excelentíssima doutora Ana Lúcia, nossa delegada, que eu tenho o prazer de conhecer já de algum tempo. Eu tive a honra também da sua visita em meu município para algumas palestras. Fico feliz de ver a senhora sendo homenageada aqui também, apresentando também a mulher autoridade. Apesar que a mulher sempre teve autoridade, apesar de não ter, e, às vezes, até pensar que não saber, mas as mulheres sempre tiveram o poder de mandar nesse mundo. Excelentíssimos funcionários desta casa, quero, em nome da dona Leny, essa simpatia também em cumprimentar a todas as colegas de trabalho que permitem que o poder legislativo cumpra com o seu dever combativo, fiscal, parceiro, enfim, representando a nossa sociedade e os vereadores precisando do seu apoio, de todo o apoio institucional, apoio material, apoio humano. E parabenizo esta presidente, senhores vereadores, por não se esquecer daqueles que permitem aos senhores exercer com dignidade a sua função nesta casa. As representantes das comunidades de bairro, cumprimento a senhora Lucidalva, porque também, sem dúvida nenhuma, é nos bairros, nas comunidades, nas periferias, que estão as nossas heroínas anônimas, que não são tão conhecidas como algumas que estão aqui, mas que nem por isso deixam de ter a sua importância na conquista de uma sociedade melhor para todos nós. Então, em nome da senhora, cumprimento a essas mulheres anônimas que lutam pelo Brasil afora. Quero, de uma forma especial também, cumprimentar a professora Cidinha, que nos deu uma aula com a sua inteligência, com a sua eloquência, nos fazendo realmente refletir. Mas quem conhece o trabalho da senhora, sabe da sua capacidade, e como já foi dito aqui, realmente, essa tarde é uma tarde inesquecível. Pena que nem tantas pessoas puderam ouvir essa sua mensagem, tão bonita, tão profunda, no interior de cada um de nós. A senhora está de parabéns e continue sempre acreditando nos seus ideais, que é assim que a senhora vai nos ajudar a mudar a história desse país. Não menos eloquente, não menos importante também, o pronunciamento da professora Adalberto, que também cumprimento pelas palavras. Demais autoridades que possam ter sido já mencionadas, autoridades militares, autoridades civis. Em nome das mulheres que estão na plateia, em nome da minha querida Marilena Magro, cumprimento todas as senhoras que estão aí na plateia. E, por último, claro, homenagem especial, há três mulheres que estão aqui, que são, por mim, muito amadas, muito respeitadas, e uma delas, inclusive, a razão de a gente estar aqui hoje, graças a Deus. Minha querida tia Nelly, minha querida irmã Tânia, e minha querida e amada mãe, minha querida dona Terezinha Malulho. Senhoras e senhores, a imprensa também, que está aqui presente, eu queria apenas, primeiro, pedir desculpa aos senhores vereadores, às senhoras homenageadas, pelos trajes. Eu estava aqui como filho, eu vim aqui dar um beijo na minha mãe, que estava sendo homenageada. Não fiz a barba, porque não tive tempo, não pus o paletó, não pus a gravata, porque imaginei sentar lá atrás e dar um beijo na minha mãe ao final desta cerimônia. Mas um imprevisto, dona Germina, que já foi prefeita, sabe que o prefeito nem sempre é dono do seu nariz, e até mesmo nessas horas importantes, que meu pai, com certeza, gostaria de estar aqui, os compromissos do seu mandato, de última hora, o impediram de fazer parte desta sessão, me pediu, como seu filho, único, homem, viesse aqui trazer o meu carinho, a minha mãe e as demais ilustres homenageadas. Quero agradecer a deferência do presidente por permitir que a gente possa representar o senhor prefeito aqui nesta data. Apesar de tudo o que já foi dito aqui, com tanta inteligência, com tanta profundidade, pelas oradoras que me antecederam, a gente não pode deixar de fazer algumas outras colocações importantes. Como foi dito aqui, o Dia da Mulher aconteceu, por causa de um massacre covarde, na história da humanidade, com aquelas mulheres que começaram a gatinhar para conseguir o seu lugar ao sol. Mas eu vou mais longe ainda. A história já é injusta com as mulheres desde os tempos bíblicos. Se nós formos olharmos lá no início, do livro mais famoso do mundo, que é a nossa Bíblia Sagrada, já se coloca nas costas da mulher a responsabilidade do pecado mortal. porque diz a Bíblia que Deus fez o homem e a mulher a sua semelhança, mas que, por causa de Eva, ao comer a fruta proibida, que nós estávamos fadados a dor, a morte, a todo tipo de sofrimento. Mas Deus também, na sua sabedoria, procurou compensar esta injustiça que eu considero. Ao enviar o anjo Gabriel à terra para trazer o seu filho ao mundo, escolheu a mulher, a Virgem Maria. E na sua mensagem, a Virgem Maria, no seu leito de sono, assim ele disse, Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desta forma, Deus mostrou ao mundo a importância da mulher. Foi no seu ventre que o seu filho, o filho de Deus, veio para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados, nos dar uma oportunidade de uma vida melhor. Muitas vezes, ser mulher não é fácil. A mulher professora, como as senhoras que estão aqui, apesar da luta, às vezes, com salários, condições de trabalho, mas já melhorou muito. Porque, Dona Adete, a senhora que é um símbolo, não é de Aracatuba, não. É da nossa região e, por que não dizer, do nosso país. A senhora sabe que, no passado, a senhora que acompanhou a história de Aracatuba, a senhora que conheceu o meu saudoso avô, nos idos tempos de 40, de 50, as professoras, às vezes, para chegar ao seu trabalho, ou ia no lombo de um burro ou de um cavalo, ou quando tinha algum carro, tinha que ajudar a empurrar nas subidas de lama, porque o carro atolava nessa época de chuva. E, muitas vezes, tinha que ser a própria cozinheira da merenda, muitas vezes, tinha que levar de casa o alimento a ser dividido aos seus alunos. E é por isso que as senhoras professoras têm uma responsabilidade muito grande na educação dos nossos filhos, através dos seus ensinamentos, que eu tenho certeza que nós mudaremos o futuro desse país. Outras vezes, como a doutora Ana Lúcia, às vezes, até com arma na mão, tendo que enfrentar a violência, tendo que enfrentar as drogas, como foi dito aqui, o amor exigente, era aproveitar e enaltecer o trabalho do amor exigente. Muitas vezes, vendo uma criança do outro lado com uma arma na mão, que podia ser filho da doutora, como outro dia, muito triste, não sei se os senhores e as senhoras leram no jornal, mas uma cidade do interior, foi empresa uma gangue chamada Gangue da Chupeta, onde um dos garotos, se não me falha a memória, tinha nada mais, nada menos que quatro. Quatro anos já estava, infelizmente, na vida da violência, na vida das drogas e todas as coisas ruins. É por isso que ser mulher é de Deus, é divino, é saber amar, é saber perdoar. Como é difícil perdoar, não é? Mas é bom. Como é gostoso a gente poder abrir o abraço, o sorriso e dizer para a pessoa que está ao nosso lado, eu te perdoo, eu te amo. E a mulher é exemplo. A mulher mãe, a mulher esposa, muitas vezes, magoada pelo marido, agredida na sua casa, incompreendida pelos filhos, ela tem sempre um sorriso, sempre a esperança de fazer da sua casa um lugar de amor. Por tudo isso, por tudo que já foi dito, o mundo vivenciou muitas mulheres famosas, Mahatma Indira Gandhi, Margarete Tati, Maria Tereza de Calcutá e tantas outras que a gente fosse mencionar aqui que fizeram a história de vocês nesse mundo. Mas finalizando, em nome da minha mãe, que eu tanto amo e tenho a honra de ser seu filho, em nome da minha esposa, em nome das minhas duas filhas, que eu tive a felicidade de ter também, faço uma homenagem às mães que não estão aqui. Que Deus, como eu disse, a Virgem Maria, dê força a essas mães, que elas ainda encontrem a capacidade de amar, a capacidade de vencer, a capacidade de estar ao lado dos seus companheiros. E quando não tiver, também tenha coragem de enfrentar a vida sozinha. Quantas mulheres venceram sem o seu marido, sem o seu esposo, apenas com o amor, a vida, como já foi dito aqui. Que saudade do filho ausente. Como é doído para uma mãe a despedida de um filho. Digo isso porque vi minha avó dizer adeus a dois dos seus filhos mortos tragicamente em dois acidentes de automóvel. Titinho disse isso na pele. Mas a mãe tem outros filhos, tem os seus netos. Ela tem que passar por cima da dor, tem que encontrar força para dividir o seu amor com a sua família que ainda está viva e precisa dela. E são esses exemplos que fazem da mulher a maravilha que é. A mulher deve ser feminista, sim. Deve ser lutadora, sim, viradora a édita. A mulher deve ser corajosa, doutora Ana Lúcia. Mas a mulher não pode jamais deixar de ser o que ela realmente é. A mulher, a feminina e, sem dúvida nenhuma, a nossa grande companheira. Porque sem vocês, nós não seríamos nada. Parabéns e muito obrigado. A pedido do senhor presidente, formamos uma comissão composta pelos vereadores Mário Mardegã, Edival Antônio dos Santos e Tadami Kawata, para fazer adentrar e tomar assento na mesa de honra, excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Jorge Maluli Neto. Obrigado. Aplausos. Obrigada. Para brilhantar ainda mais esta solenidade, deixamos para o final a apresentação especial do coral da POSP, que executará neste momento um purpurrei musical. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. A mulher brasileira fez seu caminho e, nesta caminhada, inspirou nossos compositores, mestres, em captar detalhes da vida feminina. Assim, permanecem eternamente entre nós a mulher de verdade, a Amélia. Eternamente na janela, vendo a vida passar, a Carolina. A Diana, convidada a viver para alguém. A que lava e cozinha, a Emília. A mulher de flor nos cabelos, a Laura. A personalíssima, cheirando a cravo e canela, Gabriela. A do sorriso de menina, Luciana. A mãe extremosa, Madalena. A mulher que abandona, aquele que a ama, a Rita. A eternamente, Yolanda. A Iracema, que nunca mais foi vista. A Maria Chiquinha, que foi para o mato. Aquela, socorrida pelos três cavaleiros, a Teresinha de Jesus. Também as duas, Ana Maria. A que sonha, sonha os cor do mar. E a do biquíni de bolinha amarelinha. A Sueli, que ganhou uma canção só para ela. E ainda outras tantas. Todas as mulheres, e até as de Atenas. Poderíamos continuar esta lista infinita de musas inspiradoras, até chegarmos a Juliana e a Daniela dos atuais pagodes. Porém, entre todas as letras de músicas dedicadas às mulheres, sobressai-se a expressiva Maria Maria, um marco da força da mulher brasileira. Convidamos vocês todos para uma viagem musical com as nuances das mulheres. Todas com alguma coisa. De nós, mulheres presentes. A vocês, a homenagem do coral da Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Obrigada. Agora chegou a vez por cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Vem ver que eu sou um pobre rapaz Amélia que não tinha melhor caridade Amélia que era mulher de verdade Amélia que não tinha melhor caridade 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 Amém. E mostrei a ela, o tempo passou na janela, e só Carolina não viu. Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu, sempre foi o teu calor, e minha alma aqueceu. E num sonho para nós, viveremos a cantar, a cantar, o amor de Ana, o amor de Ana. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, e de manhã seco, recorde na hora de trabalhar. Só existe um, mas sem ela não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Gabriela. Laura, um sorriso de criança, Laura, nos cabelos uma flor. Oh Laura, como é linda a vida, oh Laura, como é grande o amor. Luciana, Luciana, sorriso de menina, nos olhos de mar. Luciana, Luciana, abraça esta cantiga por onde passa. La, 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 la. Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios Quem com ela se encontrar fica lá no alto mar Que é preciso colocar chá pra cuidar dos nossos filhos Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios A Rita levou o meu sorriso, o sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que é de direito, arrancou-me do peito e nem mais. Renou os meus planos, meus pobres enganos, os meus mentirados e o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo com violão. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos aleta. Uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Maria Maria é o sol, é a cor, é o suor, é a doce mais forte e lenta. E uma gente que ri quando deve chorar, que não vive a pena da lenta. Laue, 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 laue. E uma gente que ri quando deve chorar, que não vive a pena da lenta. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter rasta, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Laue, 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 laue. E uma gente que ri quando deve chorar, que não vive a pena da lenta. Laue! E uma gente que ri quando deve chorar, que não vive a pena da lenta. E uma gente que ri quando deve chorar. A gente que ri quando deve chorar, que não vive a pena da lenta. Nós queremos agradecer muito a apresentação especial do coral da POSP que nos proporcionou momento de muito brilhantismo para esta nossa sessão solene. Gostaríamos de justificar de que o prefeito Maduro Neto, infelizmente, não pôde estar presente com a gente há mais tempo, chegando somente agora, por motivos de trabalho. Mas agradeço ao prefeito por, ainda no finalzinho, estar aqui com a gente e pôde presenciar de perto a beleza de apresentação desta sonoridade do coral da POSP. Eu queria agora quebrar o protocolo e dizer o seguinte, fala até com muita emoção, porque é uma pessoa que eu gosto muito e que, na verdade, eu não sei se o Dia Internacional da Mulher, a gente sabe que ele foi criado o Dia Internacional da Mulher há muitos anos, para a gente homenagear as mulheres e todos sabem do motivo que foi criado. Mas se eu fico pensando aqui, trazendo mais para o sentido nosso, para o sentido do nosso município, para pensar em nossa cidade, se o Dia Internacional da Mulher, de repente, se não foi criado, por que tamanha coincidência? Eu fico pensando aqui comigo, né? Por que tanta coincidência assim? Estou falando isso para pedir uma homenagem especial aqui no final a uma pessoinha especial para todos nós, vereadores e amigos, uma colega nossa de Câmara e que hoje está fazendo aniversário, nossa querida Edna Flor. Parabéns para a nossa querida Edna, que faz aniversário hoje. Parabéns para a nossa querida Edna, que faz aniversário hoje. Legal, parabéns Edna, você merece. Nós queremos encerrar esta sessão especial e gostaríamos agora de agradecer imensamente a presença de todos os meus colegas da Câmara, da Mesa Diretora, através do Edival, do Batata, do Dunga e todos os vereadores aqui presentes. Eu queria convidá-los, porque eu quero que seja de forma extensiva a todas as mulheres, para finalizar aqui os nossos trabalhos, para que todos os vereadores pudessem fazer a entrega de um botão de rosas a todas as mulheres aqui presentes. E depois nós vamos lembrar que em seguida nós serviremos aqui um bolo e refrigerante a todos vocês. Agradeço, a Câmara ficou muito feliz e agradeço a ideia da Edna, da Duvalina, na verdade, que vieram até nós, nos pediram a somenagem especial às mulheres e eu acho que foi com muito sucesso. A todos vocês, o nosso melhor, muito obrigado. Parabéns também ao Dia Internacional da Mulher. Uma boa tarde a todos e mais uma vez, muito obrigado pela presença. Valeu. Parabéns também ao Dia Internacional da Mulher. Amém. Amém. Amém.